Sabe aquele cliente que você liga para oferecer o serviço de manutenção preventiva no ar-condicionado, de limpeza e higienização no ar-condicionado, e diz que não precisa não, que está tudo funcionando normal, que depois ele vê isso? Manda esse vídeo para ele. Se o filtro do ar-condicionado estiver com poeira, 85% daquela poeira é pele humana. São escambas de pele humana. Aquilo é um pasto para ácaros. Os ácaros têm as fezes dele, tem o cocôzinho. Isso daqui vai te dar rinite, gatilho de asma, dermatite atópica. As pessoas não olham coisas que são necessárias para a saúde. A verdade é que grande parte dos clientes acreditam que se o ar-condicionado estiver funcionando, não precisa fazer nenhuma manutenção, e que a única manutenção é se o ar-condicionado parar ou der algum defeito. Muitos acreditam que ao fazer isso estão economizando, só que gastam dinheiro com remédio para tratar rinite, acabam não dormindo bem, inalando bactéria, além do consumo de energia, fica muito mais alto. Porque a máquina trabalha na máxima da amperagem em função da sujeira que fica ali no filtro, comprometendo a vida útil do ar-condicionado. Barato de verdade é prevenir. Corrigir é muito mais caro. Encaminha esse vídeo para o teu cliente.